Bom dia, meninas e meninos aqui do meu canal. Eu vou começar mais um vlog aqui hoje, segunda-feira. Tô aqui com meu bebezinho. Já amamentei ele e agora tô esperando ele rotar pra colocar no beijo. E eu vou começar hoje, no dia, com muitas novidades, né? Minha mãe hoje vai me ajudar, tem um rapaz que tá trabalhando ali fora. Bem, ele veio, já foi em casa, né? Se eu voltar, vou filmar com vocês como é que tá ficando ali. E é isso. Espero que vocês gostem de mais esse vlog aqui no canal. Não repare, são 7h56 agora, né? Eu vou tomar um café, escovar o estante, prender o cabelo. E vou dar uma arrumaçãozinha aqui em casa, junto com a minha mãe. Tá bom, gente? Vem, acompanha. Não deixa deixar o like pra ajudar a ter mais vídeos como esse aqui no canal. Gente, tô providenciando um novo aparelho de celular pra ver se essas imagens ficam melhoras nos meus vídeos. A qualidade que não tá muito legal. Então, eu tô aqui na escolha, né? De um telefone elogio que caiba no meu orçamento. E é isso. Tá bom? Fica comigo. Vem, vem, vem. Vamos conferir o vídeo. Então, gente. A minha mãe já chegou aqui pra me ajudar. Ela não pode aparecer, não. Mas eu vou filmar, ó. Eu tô filmando ainda, não. Vou filmar. Pera aí. Ali também é a mãe. Já tô com a jançóia. E aqui tá o João Miguel. Que já acordou de novo. Ai, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, minha mamãe aqui. Ô. Olha, mãe, como ele ficou quietinho no qual. Nossa, vê que ele tá gostando muito, não, ó. Hoje o banhinho é com a vovó. Hoje é a vovó que vai dar banho. Não adianta correr, né, filho? Eu quero dar água frio aqui. Você está sendo filmada. Você está sendo filmada. Você vai pro YouTube. Olha a vovó de vestidinha florida. Que bonitinha. Hoje é a vovó que vai dar banho, hein. Eu quero ver se ele vai chorar com a vovó, hein. Tá a roupinha separada. Não dá nada. Tá a vovó que vai dar banho. Olha, ó. Aí, olha. Olha, quem quiser contratar o serviço de Rossi Ray, né, Rossi Ray? Teresópolis, né? Só entra em contato aí. É isso aí, ó. Ah, Ray. Nossa, tá ficando bonito, hein, Ray. Não, cara. Não emprestou, não. O que aconteceu aqui? Por que não emprestou, Ray? Não, porque a folha de esquadra... Olha lá. Vai quebrar isso, hein. Vai quebrar, né, filha? Uhum. Vai quebrar porque eu queria que eu comecei. Ó, o pé de tomate. Deu praga no pé de tomate, Carlos. Eu sei disso, mas... Tu já viu? Não, mas... Olha nossas plantinhas, filho. Tá tudo seca. Ih, essa daqui não gosta de sol, olha. Vai ter que tirar ela daqui, ó. Essa daqui? É. Todas essas aqui gostam? É, algumas gostam, outras não. Porque olha essa daí, como é que ficou. Qual plantinha que você gosta mais? Não, que é... O que foi essa aqui. Essa aí que tu gosta mais, filho? Uhum. Poxa. Eita, tá espirrando, Fábio. Eu tô aqui esperando o meu banho. Eu tô aqui. Tia Rosselei tava trabalhando. Tem uma roupa aqui no varal, né, filha? Uhum. Então, gente, gostei de deixar o like, apertadinha, e inscrever no canal da mamãe pra não perder o mesmo vídeo novo, né, mãe? É, filho. Recado dado. Olha, gente. Ó. Ó. Ó, hein, gente. Segura a mamãezinha aqui, ó. Liza pra não levar susto, ó. Ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. É mamãe, filho. Tu vai fazer isso comigo? Me fazer passar vergonha, filho? Por que o papai tu não chorou? Por que o papai tu não chorou? Papai tu não chorou? Por que comigo tu vai chorar? Hum? Vai roubar aqui. Tu, eu, eu, algumas vezes falho pra baixo, tem que ir. Aí tu tira, né? Sai do teu colo. Ai, que delícia. Eu vou ganhar. Aposto. Tá comigo que você não vai chorar. Ó, filho. Só não. Só não. É sério? É sério. Tá com uma pele feira agora. Tá, filho. Você tá gostando de banho de mamãe, filho? Tá, acho que eu tô gostando tanto assim, não. Tá, sim. Meu banho é melhor do que do papai. Tá, não. Tá. Tá, não. Dois traidor na doença. Né, bebê? É dois traidor. Você já prefere o papai e ele. Eu? Né. Deixa aí, filho. Só não pegar facinho. Ó, gente. Pra o bebê. Tirou. Não faz. Deixa aí, ó. Vou fazer isso. Esse é sabonete. Igual o seu. Eu tô calminho com a minha mãe também. Não tonto, mas só. Não tá, mãe? Calminho? Tá, mãe? Comigo tá mais ou com o pai dele? Pai dele. Pai dele tá no mioso. Ó, esse que não é meu ouro. É o mioso, né, vovó? Olha esse bundinho, gente. Olha esse bundinho. Ah, não. Vocês não podem ver bundinho, não. O YouTube não desce. Pau, pau, pau. Tem gente aprontando lá no banheiro. Pai de jogo água no ouvido dele. Na hora que eu ia jogar água, ele brilhou. Eita, calminho. Ai, gente. Daqui a uns eu vou brincar nessa água. Isso sim. Isso sim. Vovó, essa água tá gostosa. Ele tá pegando gosto pelo banhozinho. Né? Uhum. Você é assustadinha. Agora bota o bundinho aí na água. Eita, 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 eita. Não esquece agora de tomar banho de balde, né, mãe? Uhum. Vou dar um banho de balde de você, hein, cara? Senta aí. Senta assim. Isso, senhora. É vermelho, menina. Tá? Coisa linda. Mamãe, a mamãe passou pomada aqui e agora não quer sair. E agora, você cai no... Pomada. Não, não, não. Sim. Eu tomei meu banho Tô bravo Tô bravo demais Eu quero meu banho Tetezinho Agora Eu vou botar uma uvinha Esse é o meu uquinho Josi Tchau gente Eu vou mamar um tetezinho aqui Eu to cheia de brutuês Olha Mamãe fica me dando beijo Vou dar mais beijo não Então gente Esse é o vídeo de hoje Um pouquinho da minha rotina Tá Quem gostou se inscreve aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau